Gente, hoje foi o dia. Que sonho é esse? De dar banho nos bebês. Olha isso aqui, caramba. Cortei o pelo deles. Ficou muito bom, olha só. Ih, cadê você? Deixa eu ver. Olha aqui o rabo. Deixei o rabo. Cadê o rabo do coisa? Aqui, ó. Parece uma raposa. Ai, morde esse cachorro. Como morde? Para de morder. Para de morder. Ele morde. Estão com as coisinhas do Natal. Olha só que... Para, bud. Que isso? Aqui de Natal, ó. Não deixa nem eu mostrar. Socorro. Hello, gente. Cheguei pra mais um vídeo. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Um monte de coisa pra fazer hoje, mas no fim era tanta coisa pra fazer. E ainda é. Olha lá. Onde vocês vão, hein? A porta lá em cima tá fechada. Olha as luzinhas na escada. Desce essa escada, bud. E eu estou aqui com várias coisas pra fazer ainda. Eu e o Robinho vamos lavar o tapete. Tem que lavar o tapete que tá lá em cima. Eu vou até mostrar pra vocês. E os cachorros já vêm comigo. Mas, gente. Mas antes, deixa eu falar. Tô aqui faz horas. Tentando colocar um filme que eu quero assistir. Que é o mundo depois de nós. E a minha internet decidiu parar. E, ó. Tô com isso aqui do lado. Porque não tem... Não dá pra aguentar mais. Tanto de perna e longa que tem aqui. Eu já passei veneno. Galera, assim, me tiro umas três vezes. Cada vez que eu olho, assim, pra cima tem um... Parece que tem uns 20, assim, voando. Ai, olha que fofo. Gente, eu amei o boi. E, assim, se eu tivesse que tinha cortado bem. Não, isso me deu. Mas, enfim, galera. Vamos ver se vai dar certo. Agora, o filme que eu quero assistir é esse aqui, ó. O mundo depois de nós. Esse é o filme que eu quero assistir. Brilhinho. Pensiona. Ele não vai funcionar. Eu com flashzão lá, ó. Oh, my God. Bom, enfim, galera. Vamos lá pra mim mostrar a minha bolsa. Que tá lá em cima pra vocês. Dá pra não precisar, não, né, gente? Só tá o tapete lá tirado. Vem, Brad. Vem, Buddy. Olha lá, gente, atrás de mim. Olha lá o tapete. Eu botei coisa na máquina. Ai, que tá sem luz. Botei produto na piscina também. Ai, tá assurrada. Olha aqui o tapete, galera. Está aí. Tem que lavar com a vape. Vamos ver se lava hoje. Para, Buddy. Galera, mas é isso. Eu e o Robin vão sair hoje ainda. E eu tenho que me arrumar. Então, vamos escolher o look comigo. Agora, porque os dois vão lá pra baixo. Então, vem pra mim escolher o look. Estava lembrando disso agora. Vou ter que tomar banho ainda. Meu Deus. Ai, não acredito. Bem na hora que eu vou fazer tudo isso, funciona o filme. Não é possível. Parou de novo. Ah, não. Não parou, gente. Está funcionando. Só porque eu ia tomar banho e me arrumar. Que eu e o Robin vão sair hoje. Mas, enfim. Eu vou dar aqui um palpite pra vocês. Vem, Brad e Buddy. De look que eu vou ir. Vocês acham que vão ficar aqui no quarto? Não, 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 não. Vamos lá agora. Vai. Lá pra caminha de vocês, galera. Três pra baixo, galera. Um palpite de look que eu pensei em usar hoje. Liga as luzes. Querida. Pensei em usar o vestido vermelho. Ai, galera. Não sei, não sei. Aquele vestido eu já mostrei pra vocês aqui. Tô bem indecisa. Ou este branco aqui, ó. Este daqui eu também nunca usei. Quer dizer, eu usei já. Mentira minha, já usei. Mas faz muito tempo que eu não uso. Tipo, ele tá ali, mofado. Guardado. Coitado. Nunca mais saí. Mas, enfim, gente. Vou fazer ainda um vídeo do look que eu vou usar. Então, fiquem pro próximo vídeo. Deixa o like aqui. Se tu quer saber o look que eu vou usar pra sair hoje à noite. E um beijo, porque tá rodando filme, gente. Não acredito. Tá rodando filme. Beijo, gente. Beijo, gente. Fui.